Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participa agora aqui em Brasília da entrega da medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. A Ordem do Mérito Aeronáutico é um reconhecimento aos militares da Força Aérea Brasileira que prestaram notáveis serviços ao país. A medalha homenageia também personalidades civis e instituições. A cerimônia na Base Aérea de Brasília marca ainda o Dia do Aviador e da Força Aérea, celebrados em 23 de outubro. A data lembra o primeiro voo do 14 bis realizado por Alberto Santos Dubon em 1906 em Paris. E o presidente Michel Temer assinou no sábado um decreto que autoriza a conversão de cerca de 4 bilhões de reais em multas em investimentos ambientais. O anúncio foi durante viagem ao Mato Grosso do Sul. A equipe da NBR acompanhou o presidente. Maior planície inundável do planeta, patrimônio natural do mundo. O Pantanal é um bioma único e a riqueza dessa área alagada se reflete nos números. Aqui vivem 3.500 espécies de plantas, mais de 400 aves como o tuiuiu, símbolo da região. Além de cerca de uma centena de répteis e pelo menos 120 mamíferos. Destaque para a onça pintada, que impressiona nem que seja só pelo rastro que deixa. O Pantanal é uma área única no Brasil e no mundo. Porque o Pantanal tem essa característica, primeiro de ser tão grande, uma área úmida importantíssima, a maior área úmida interna do planeta. E quando você compara o Pantanal a outras áreas similares pelo planeta, você vê o tamanho, você vê a diversidade que nós temos. E você repara uma coisa importante. O Pantanal ainda está, a planície pantaneira ainda está extremamente bem conservada. E por quê? Porque o pantaneiro, o fazendeiro, acabou sendo o maior conservacionista, o maior defensor do Pantanal. Com menos de 2% do território nacional, o Pantanal ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O menor bioma brasileiro também é o mais preservado do país. Os dados mostram que cerca de 85% da planície pantaneira ainda está conservada com vegetação nativa. E o desafio por aqui é manter essa área única e tão rica, protegida, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento sustentável, com atividades que geram emprego e renda na região. Entre elas, o ecoturismo. Essa fazenda, por exemplo, explora a observação de animais silvestres com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. E para discutir o desenvolvimento dessa região, o presidente Michel Temer visitou o Pantanal neste sábado. Acompanhou a reunião de um grupo de especialistas e autoridades, que há um ano definiu ações pela região, na chamada Carta Caimã. Isso foi em outubro do ano passado. O nosso evento busca, e agora 12 meses após, identificar os avanços de todos esses compromissos e de que forma o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser melhorado. Ou seja, entender o todo para a gente poder ver o que vamos fazer daqui para frente. Depois, o presidente anunciou medidas para preservar e desenvolver de forma sustentável o meio ambiente e garantir o Pantanal para as futuras gerações. Assinou um decreto que vai permitir que multas ambientais sejam convertidas em investimentos para a recuperação de áreas degradadas. Vai ser uma alocação de recursos de mais de 4 bilhões de reais, estes orçamentais, diante da cenário fiscal muito restrito que nós estamos, para ações definidas pelo IBAM e pelo ICMBio e, obviamente, pelo comitê coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, de alocação desses recursos em políticas ambientais sustentáveis. O governo também criou um comitê interministerial para a recuperação do rio Taquari, que corta a região, e ainda definiu que parte das compras governamentais serão feitas de forma sustentável, para, por exemplo, conter o desmatamento. Por fim, fixou regras para a compensação por impactos no meio ambiente pela implantação de empreendimentos, por exemplo, o que deve destravar mais de um bilhão de reais. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo senão depois de um largo e intenso diálogo. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro. Nascido e criado na região, esse fazendeiro diz que o Pantanal é rico justamente por ser como é. E, para ele, só essa união de esforços pela preservação pode garantir toda a diversidade. E dá para ter as duas coisas com muito equilíbrio. A pecuária, o turismo e a onça. Começa hoje a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti, nos setores de educação, assistência social e saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Mara Kenupi. Olá, Mara. Olá, Thaís. É isso mesmo. Olha, entre as ações da semana estão os mutirões de limpeza para eliminar possíveis focos do mosquito e também a distribuição de materiais informativos para a população. A mobilização contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vai ser realizada em mais de 146 mil escolas da rede pública, 53 mil unidades de saúde e 11 mil centros de assistência social. A semana marca o início de prevenção e combate ao Aedes antes do período chuvoso, quando ocorre a reprodução do mosquito e também aumentam aí os registros dessas doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças transmitidas pelo mosquito registraram queda expressiva em todo o país. Os casos de dengue, por exemplo, caíram de mais de 1 milhão e 400 mil entre janeiro e setembro do ano passado para 219 mil no mesmo período deste ano. A semana de mobilização contra o Aedes é uma parceria entre os Ministérios da Saúde, Educação, Integração Nacional e Defesa. Volto com você, Thaísa. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Mais de 100 pessoas foram presas em uma mega-operação de combate à pedofilia. Realizada pelo Ministério da Justiça, em parceria com vários órgãos de segurança, a Operação Luz na Infância investigou e prendeu suspeitos de compartilhar conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Os suspeitos são acusados de produzir ou disseminar conteúdos de pornografia infantil. As prisões foram resultado de seis meses de trabalho de inteligência, que envolveu 24 estados do país, além do Distrito Federal e cooperação internacional com diversos países. A Polícia Federal tem adidos em 19 países, oficiais de ligação e vários outros. E nesse espaço é que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez essa pesquisa de seis meses com software estrangeiro de cooperação, particularmente das agências americanas e da União Europeia, que são os que têm mais experiência e trato dessa matéria. Na operação, foram investigados cerca de 151 mil arquivos com conteúdos criminosos relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina reclusão de três a seis anos para quem armazena, oferece, troca, disponibiliza ou divulga por qualquer meio, inclusive a internet, registros pornográficos envolvendo menores. Casos de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo celular com o aplicativo Proteja Brasil. Ele pode ser baixado em qualquer sistema operacional móvel e é gratuito. O aplicativo traz um mapa de delegacias e conselhos tutelares na região da denúncia. Outro canal para denúncias é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido quando solicitado. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.